Ações estão sendo desenvolvidas em alusão à Semana Nacional do Trânsito. Entidades ligadas aos meios de transportes aproveitam o momento para reforçar atitudes que tornem um trânsito mais seguro. A unidade do SESC Senat em Pato Branco já iniciou suas atividades. Já estivemos em vários locais, estivemos na universidade, levando abordagens e palestras sobre o tema que neste ano reforça que juntos salvamos vidas. Então nós queremos atuar com todo o público que compõe o trânsito, o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor, o motorista. Hoje a ação foi direcionada aos motociclistas. A nossa abordagem é exatamente no comportamento, a questão da velocidade, a questão do uso do capacete, a questão das ultrapassagens. Ela reforça a importância da Semana Nacional do Trânsito. Os fatos estão por aí, né? Os acidentes, eles vitimam diariamente um grande número de pessoas. E ninguém fica feliz ao sofrer um acidente de trânsito. O acidentado, o causador, os familiares. Então entendemos que juntos nós conseguiremos salvar vidas. Por isso, de envolver todas as entidades responsáveis, mas fazer o chamamento. Eu, como eu me comporto no trânsito. Isso que é o mais importante. A programação prevê ainda para este sábado um passeio com ciclistas. Ação conjunta entre SESTE, SENATE e Pato Ciclis. Recebemos o convite de todos os órgãos de trânsito para a gente participar. E claro, sempre que tiver qualquer evento que envolva o trânsito, o ciclista tem muito interesse. Abraçamos a causa no mesmo momento. Convidamos os ciclistas para participar. E toda a galera, as outras associações também, a Associação de Pato Branco estão aderindo, as lojas de ciclismos, que todos têm muito interesse. No mesmo instante, fizemos o convite para eles. Todos vão trabalhar com a gente, participar. E fica o convite para todos os ciclistas aí. Quem quiser vir, esteja aqui em frente de SESTE no sábado, às 14 horas, e venha pedalar com a gente. O percurso já está definido. Vamos sair aqui, vamos passar por todos os trevos, até o trevo da Patrola. No trevo da Patrola, vamos seguir sentido a Vitorino, chegando no trevo do Doval. Dali a gente segue pela rodovia, até o trevo do Patinho, antigo trevo do Patinho, que agora fica a base da Política Loviária Federal, e encerrando ali em frente a Pepineus. Um espaço bem seguro para a galera terminar o pedal lá.